Eu era aquele que sorria no pecado atormentado Eu era aquele que padecia atordoado, tão perturbado Eu era aquele que a escuridão aprisionava em densas trevas Eu era aquele que aos poucos a negra morte me derrotava Sofria demais Não tinha paz A alegria em mim não tinha lugar Não tinha perdão Nem consolação Só a perdição aprisionava o meu coração Mas quando encontrei a Santa Vó Rosa Foi quando então achei a luz gloriosa Como uma estrela brilhar E meu caminho iluminar A minha dor A acalentar E o meu sofrimento De mim se afastar Hoje quando vejo Um pecador E sofredor Neste mundo cego Sem ter amor E nem temor Sinto o desejo De repartir A felicidade Que está em mim Mas sei que somente O arrependido Merece o perdão E fez o inimigo Então agradeço De coração A Santa Vó Rosa Minha consolação Pois a Santa Vó Rosa Tem todo o poder E dá salvação Al humilde Que crê Amém.